Debate sobre as eleições 2020 avança no TSE e no Congresso. Gestores municipais acompanham as discussões e mostram preocupação com o pleito e a transição. A semana movimentada teve ainda a aprovação de dois projetos importantes no Congresso e reuniões com o governo federal. Confira! Sem a perspectiva de quando o novo coronavírus vai estar sob controle, parlamentares e o Tribunal Superior Eleitoral tomaram as primeiras ações concretas para definir se mantém o pleito dia 4 de outubro. Na terça-feira, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reuniu especialistas da área de saúde para avaliar cenários. Os participantes defenderam adiar por algumas semanas, de maneira a realizar a eleição ainda neste ano, entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro. Um dia depois, os senadores promoveram sessão de debates. Não há consenso sobre uma data específica, mas eles se comprometeram a discutir e, se possível, votar a PEC 18 de 2020 já na próxima semana. Foram apresentadas algumas sugestões como aumentar o número de locais para votação, o horário e até mesmo os dias, estabelecer horários de acordo com a faixa etária e grupos de risco e ainda tornar o voto facultativo. Alguns senadores lembraram da unificação das eleições municipais com a geral, pleito histórico municipalista. Antes da sessão, representantes das entidades estaduais se reuniram com o presidente da CNM, Glademir Arolde, para reforçar as principais preocupações. Alguns desses pontos foram citados pelos parlamentares. O que nós podemos corrigir é exatamente a coincidência de mandato. E, para a coincidência de mandato, nós só temos duas formas. Ou fazemos uma eleição de apenas dois anos para prefeitos e vereadores, ou aproveitar esse momento da pandemia e podermos fazer, então, essa prorrogação com a coincidência de 2022. A Confederação Nacional dos Municípios, na verdade, está pedindo a suspensão das eleições, a exemplo do que ocorreu em outros seis países da América Latina. Especialmente aqueles do grupo de risco estarão prejudicados, porque precisam se preservar mais em relação aos demais. Terão que ficar mais isolados, terão menor contato com os eleitores. E afirmam que há muitos candidatos que não possuem acesso à internet. Com dados da Confederação Nacional dos Municípios, 1.313 prefeitos e prefeitas têm acima de 60 anos de idade. Sabemos muito bem que é impossível fazer uma campanha política com isolamento social. Se a gente marcar as eleições em plena pandemia, nós vamos favorecer a propagação do vírus e nós vamos, sim, condenar muitos candidatos à morte, porque há uma taxa de letalidade entre os que são contaminados. Como vamos fazer a eleição primeiro e segundo turno? Como vamos fazer prestação de contas? Uma coisa importante, que o senhor sabe disso, é a transição de um mandato para o outro, que serve fundamental. E eu não acho isso. Não tem como se fazer uma eleição no mês de dezembro. Na segunda-feira, a tradicional reunião do Ministério da Economia com a Secretaria de Governo contou com a participação da Casa Civil para falar do Plano ProBrasil. Os encontros têm dado resultados positivos para os gestores. Um exemplo é a Lei Complementar 173 de 2020, que suspende pagamentos de dívidas até dezembro. Nesta semana, o Senado e o Conselho Monetário Nacional aprovaram a regulamentação do artigo que trata dos financiamentos com instituições financeiras. O Senado também aprovou o projeto que libera os saldos dos fundos municipais de assistência social para combate ao novo coronavírus. Para falar das políticas socioassistenciais, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, participou de live com a CNM. Ele ouviu do presidente Aroldi e outras lideranças o pedido pela recomposição do orçamento dos SUAS de 2020 e valores mais adequados para o próximo ano. A assistência social fecha o resumo da semana e todas as outras notícias você pode conferir no site da CNM e no Observatório Político.